Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos, hoje dia 4 de setembro, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza completam 5 meses de namoro. Foi há 5 meses que a Bruna disse sim ao pedido de namoro do Bernardo, data que aconteceu dentro da casa do Big Brother Famosos de Portugal. O casal comemora esse dia especial com declarações de amor. A Bruna publicou uma foto dos momentos com o namorado e escreveu, obrigada por cada dia, mais um. O Bernardo retribuiu e disse pra Bruna, te amo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal. E aí, gostou do vídeo?